Música Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Tá colorido? Não trabalham as pessoas Estão passando na RH e deixam a carteira de trabalho Música Eu pego um pouco, porque não é possível de sair de casa desse jeito Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.